lembra que a gente fez a prancheta semana passada junto com o Eduardo Batista e ele explicou que para ele ele fazia um contra o São Paulo um 5-4-1 que virava 4-1-4-1 com a movimentação do Chico o zagueiro pela esquerda que subia para fazer volante isso vai acontecer de uma maneira um pouco diferente hoje o novo horizontino joga num 3-4-2-1 Renato Palme o Chico e o Líbero que é o César Martins William Lepo pela direita Heverson pela esquerda Giovanni e Marlon como volantes aqui Vagninho e Rômulo como meias e na frente o Neto Pessoa perdeu a bola volta o Lepo pela direita volta o Heverson Rômulo pela esquerda faz uma linha de 5 volta o Vagninho pela direita volta o Rômulo pela esquerda faz uma linha de 4 acontece que o Palmeiras tem uma variação que o Palmeiras tá jogando com o Veiga vem cá Veiga vem cá Veiga com o Lopes e com o Hendrick um pouquinho por trás então o Palmeiras também tá fazendo um 3-4-2-1 que vai obrigar o Chico a sair muitas vezes com o Hendrick e marcar o Hendrick não é fácil ao mesmo tempo o Marlon vai ter que voltar para pegar o Veiga aqui e aí muitas vezes você pode de fato fazer um 4-1-4-1 mas grande parte do jogo o Novo Horizontinho vai fazer um 5-4-1 mesmo para forçar o Palmeiras a não ter espaço para tirar o espaço do Palmeiras aqui por dentro por isso tem impressão é que certamente o Abel vai jogar o Mike muito aberto do lado de cá e o Piqueires muito aberto do lado de cá porque a maneira de abrir criar uma linha de 5 é jogar com dois jogadores muito perto da linha lateral o Palmeiras vai precisar muito dessa amplitude palavra que ficou na moda do futebol hoje em dia é muito bom isso aqui ó conhece o EVC Morumbi Olá Morumbi não é não não tem não tem não é porque tem cobertura não é eu preciso é arena da baixa de arena não fala deixa deixa a gente ver se alguém no chat acerta não é 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 um troféuzinho ali né do mundo do Brasil e vamos ver se alguém acerta calma e ligareira para a Copa do Mundo Minerão não é Castelão não é e aí na Baixada não é monumental diz o vídeo não é não não é monumental Denis Fonseca também falou que é Castelão Arena Pernambuco Capone 7 Capone 7 acertou Aê muito bom Parabéns Eu nunca fui na Arena Pernambuco Maravilhoso É um pouco largado mas mas é um belo estádio fica fora né fica fora um pouquinho fora da cidade São Luiz São Luiz da Mata São Luiz da Mata É Vamos falar de outra maquete do PVC da Vila Belmiro que ontem não foi palco da classificação do Santos para a final do Paulistão depois de oito anos venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1 na Neo Química Arena com recorde de público na temporada em 44.804 pessoas contra 43.627 quando o Corinthians enfrentou o Santo André por lá Renda de mais de 3 milhões de reais Anderna e você estava lá acompanhando tudo como é que foi os bastidores dessa vitória É o assim essa questão da renda é quando eu conversei com algumas alguns dirigentes do Santos ontem é o que o que vinha assim de argumento é assim muito no sentido de não era dinheiro não foi dinheiro que levou o Santos para para a Neo Química Arena e sim o quanto impressionou a todos inclusive a torcida do Santos e internamente no Santos o jogo que foi disputado de manhã no Morumbi com 50 mais de 50 mil pessoas então o Santos se empolgou com aquela ideia e levou para a Neo Química aí eu falei pô mas não tem uma renda aí que vai bater aí na casa dos 3 milhões aí a resposta foi não vai ter vai ter que dividir com Red Bull Bragantino e ainda pagar o aluguel para o Corinthians então não é uma super vantagem o cálculo que me fizeram ali ontem um cálculo de padaria antes do jogo foi que se de repente mandasse o jogo na Vila Belmiro com dependendo do valor do ingresso seria até uma renda maior na Vila Belmiro foi essa conta que fizeram então assim não foi dinheiro foi uma questão de o público de São Paulo do quanto impressionou do quanto chamou atenção e esportivamente tirando de campo um campo mais rápido um time que foi veloz e foi bastante intenso no começo tanto que abriu o placar rápido e acabou sendo uma noite perfeita não só pela classificação mas o Santos voltou a jogar bem voltou a ser intenso voltou a atacar porque tinha dado aquela afrouxada né tinha dado aquela depois da classificação o time deu uma 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 teve uma queda de rendimento e no jogo da portuguesa se sentiu isso muito tanto que classificou só nos pênaltis então o Santos estava um pouco pressionado na questão de apresentação do futebol e era uma preocupação antes do jogo tanto que eu conversei ali um com um ou dois jogadores antes do jogo e o papo era assim não não mesmo com a torcida toda a favor o Red Bull é o favorito o favoritismo é todo deles porque eles têm um trabalho mais consolidado estão há mais tempo com treinadores e tudo mais a gente está em reconstrução e aí o Santos foi muito incisivo foi muito intenso e conseguiu abrir o placar o Santos é um time que está nessa nessa coisa da reconstrução mas é um time que está com um elenco muito fechado e muito unido e essa passagem para a final é independentemente do adversário que a gente vai conhecer hoje é um Santos que vai para a série B que é o grande objetivo da temporada muito fechado com um elenco muito entrosado e um time que está dando de volta o orgulho para o torcedor dá para a gente fazer um paralelo com o Corinthians né PVC do Santos com o Corinthians a diferença de estágio que eles estão nesse momento de como eles estavam no final do ano passado a diferença é monstruosa e tem a ver com os presidentes o Corinthians podia estar no estágio do Santos porque o Marcelo Teixeira foi eleito depois dez dias depois do Augusto Mello é verdade que o Marcelo Teixeira tomou posse duas semanas antes do Augusto Mello mas a eleição dele foi dez dias depois ou seja, eles já estavam trabalhando, os dois estavam trabalhando assim que foram eleitos o que é muito cruel é você perceber como o Santos perdeu tempo porque é muito fácil fazer dar certo um pouquinho de conhecimento, cuidado, paciência e coerência você faz o time funcionar o Carilli chegou contratado no final de dezembro e na primeira conversa com ele o Carilli disse olha, com os jogadores que nós estamos contratando eu tenho muita expectativa de ter um time competitivo e é possível ganhar o Paulista e ele conseguiu cumprir a primeira promessa ele está na decisão do Campeonato Paulista pela primeira vez em oito anos o Santos chegou à decisão do Campeonato Paulista o Santos não é campeão de nada desde 2016 e pode ser campeão paulista o time competitivo que o Carilli prometeu o Carilli entregou até agora a impressão com jogo forte de bola parada e de contra-ataque ontem foram três gols com repertório distinto bola parada oito minutos sete Joaquim contra-ataque quarenta e seis minutos Guilherme e na hora que o Brangantino mais ameaçava uma roubada de uma bola na marcação por pressão bola recuperada no ataque o gol do Juliano eu acho que o Corinthians está no estágio anterior ao Santos hoje se pegar em peças individuais acho que o Corinthians tem um time melhor peça por peça a questão foi os tropeços que a diretoria deu na questão da reformulação do elenco e a demora para fazer uma troca em relação a ter a decisão e a convicção de que o trabalho do Mano Menezes não iria ir para frente o Santos não o Santos claro que vem de um rebaixamento é diferente mas o trabalho hoje do Santos é melhor tanto que é finalista então assim eu vejo o Corinthians num estágio abaixo em relação ao Santos apesar das peças serem melhores as dívidas a gente até falou ontem do Santos do transfer ban e etc mas me parece que nos bastidores o Santos está mais organizado também o Marcelo Teixeira tem experiência de montar time todos os tipos o Marcelo Teixeira foi o presidente mais jovem da história do Santos em 92 92 93 quando contratou o Ricardo Rocha depois quando voltou a presidência em 2000 ele montou um time de veteranos um time caro até que acabou o dinheiro Galvão Rincon Paul de Bigode Caio Caio Ribeiro Dodô e depois ele montou o time dos meninos que foi o time de Diego Robinho Robinho até é difícil falar o nome do Robinho mas o Robinho faz parte daquela equipe daquela equipe quando acabou o dinheiro foram os garotos Fábio Costa Maurinho Alex André Luiz e Léo Paulo Almeida e Renato Elano Diego Ribas e Robinho Alberto na frente time campeão brasileiro de 2002 Elano e Diego é o Santos de Elano e Diego isso hoje em dia é o Santos de Elano e Diego o Santos campeão brasileiro de 2002 o Marcelo Teixeira conseguiu rapidamente dar um caminho quando quando no início do ano ele falava de contratar o Carpini e na época eu conversei com o Marcelo Teixeira o Marcelo Teixeira dizia vocês vão me cobrar coerência e a questão não é essa um técnico é parecido com o outro eu queria o Carpini agora veio o Carilli a questão não é a questão é ter um técnico que se adapte a este elenco que nós estamos montando e o Carilli fez exatamente isso o detalhe do Guilherme o Elano estava lembrando que o Guilherme estava no jogo no ano passado do rebaixamento o Fortaleza abriu mão do Guilherme por causa do Moisés para trazer o Moisés de volta a ideia era que o Guilherme não caberia no mesmo elenco do Fortaleza e o Moisés voltou e o Guilherme foi liberado com dor no coração porque o Fortaleza entendia que o Guilherme era um jogador extremamente profissional muito dedicado que erra um pouco demais ele não é tão assertivo e o Moisés é mais assertivo foi essa definição que fez sair o Guilherme para chegar ao Moisés e o Guilherme tem sido muito importante para o Santos nessa campanha que é o o o o